A antena apenas sonhou, hoje eu podevo desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido veio da lama, maloqueiro, sangue bom Ele encantou a quebrada com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiramente blindado Virou o comentário na banca dos vagabundo E até ela se emociona, homem verde esbravado no mundo Desculpa por todas as mancadas, se deixei a desejar Prometo ser diferente, chegou minha vez de brilhar Só Deus sabe o quanto eu já sofri e tudo que a gente passou Obrigado minha coroa, eu te amo Olha aonde nós chegou Valeu a pena esperar